Oi meus amores, cheguei aqui no supermercado Extra para mais uma pesquisa de preços começando pelo fogão de quatro bocas Consul R$ 1.199,99 a geladeira Consul 410 litros, ela é frost free, não precisa descongelar R$ 3.399,99 cabe a travessa grande do almoço espaço para latinhas, gelo extra nesse vídeo também vou mostrar para vocês panelas, utilidades domésticas e muito mais fogão Electrolux, quatro bocas mesa de vidro R$ 1.599,99 e os de cinco bocas R$ 2.299,99 é uma das sugestões deixadas nos comentários, agradeço aos inscritos e todos que participam esse conjunto de mesa fit custa R$ 659,99 hoje está com desconto por R$ 259,99, tem várias cores, vem três banquinhos banco alto R$ 229,99 inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo de pesquisa mesa com seis cadeiras R$ 1.299 assim pessoal a mesa custa R$ 649,90 e as quatro cadeiras R$ 799,99 no extra também tem móveis cadeira por R$ 149,99 está com desconto a dobrável R$ 129,90 tem cadeiras assim pessoal por R$ 209 anude a preta gosta do conteúdo? deixa o seu like para ser recomendado no próximo vídeo mesa sexto R$ 119,90 todos os dias faço o tour por lajes diferentes para comparação de preços mesa lateral encontrei por R$ 239,99 e tem essa mais baratinha de R$ 199,90 carrinho multiuso R$ 239,99 lembrando que todos os dias faço o tour por lajes diferentes venha sempre conferir as novidades panela para fazer arroz até cinco xícaras R$ 219,90 ela tem a tampa com visor glass e quem tem cartão extra tem alguns descontos tem também o grill de R$ 399,90 lava-louça 8 serviços R$ 1.999,99 fregobar 67 litros R$ 999,99 forno elétrico 38 litros R$ 399,99 se está pesquisando máquina de fazer café essa é touch R$ 499,90 pessoal esse aparelho de jantar tem 16 peças R$ 159,99 pratos rasos fundos de sobremesa e a canequinha é uma cor nova que eu encontrei por aqui esse esverdeado é R$ 149,99 também 16 peças esse rosê é o mesmo preço sempre encontra aqui no extra R$ 149,99 aparelho de jantar primavera 16 peças em cerâmica R$ 149,99 pratos rasos fundos de sobremesa canequinha e olha gente primavera que gracinha também tem na cor rosê o mesmo preço mas é de 20 peças R$ 149,99 a chaleira R$ 79,99 por R$ 69,99 1 litro e 700 aço inox olha gente cafeteira R$ 59,99 jogo de panelas R$ 329,99 6 peças brinox e brinox chile R$ 349,99 da montina brava R$ 599,99 pesquisando lençol esse é solteiro R$ 85,99 casal R$ 114,99 100% algodão e Queen R$ 154,99 são 4 peças colchão até 30 cm esse lindo jogo de panelas 4 peças inox e olha isso meus amores R$ 299,99 o tramontina o tramontina 4 peças esse é o turim R$ 149,99 queridinho aqui no canal sempre tem sugestão pra trazer preços desses as vezes eu venho aqui tá mais barato fique ligadinho e confira sempre as novidades R$ 139,99 4 peças panquiaqueira R$ 49,99 frigideira R$ 69,99 se gosta desse tipo de conteúdo inscreva-se deixa seu like pra ser recomendado no próximo kit cozinha R$ 369,99 liquidificador batedeira e espremedor esse vem um liquidificador de 1200 watts batedeira de 500 watts duas tigelas R$ 499,90 batedeira de 134,90 britânia planetária R$ 649,90 essa é 8 velocidades 600 watts capacidade para 4 litros massas leves e pesadas essa é de 400 watts R$ 339,90 5 litros 400 watts e 5 velocidades essa é R$ 99,90 e R$ 159,90 duas tigelas e espátula eu agradeço a todos que comentam no canal deixa suas dicas R$ 399,99 tanquinho centrífico a R$ 449,99 11 quilos mais um tanquinho por aqui 12 quilos R$ 499,99 esse é o de 5 quilos sugar turbilhão R$ 399,99 pesquisando aspirador sem fio R$ 999,90 60 watts olha gente o preço é esse mas tem a facilidade de usar sem fio dois em um tem mais barato mas esse tem a facilidade então é um pouquinho mais caro lavadora de roupas R$ 2.499,99 17 quilos LED filtro para fiapos retém até 8 vezes mais gente eu encontrei aqui também lavadora da Consul 12 quilos tem um design moderno bem diferente eu acho ela bem bonita R$ 1.899,99 e a de 9 quilos R$ 1.499,99 se você está pesquisando móveis esse é o armário multiuso R$ 199,99 e tem um de R$ 109,90 aqui tem o gaveteiro R$ 299,99 e o rack R$ 429,99 e o rack R$ 429,99 sapateira R$ 209,99 caixa organizadora uma da sugestão deixada nos comentários R$ 49,99 está com R$ 10,00 de desconto eu agradeço a vocês que participam essa tem 60 litros fique ligadinho que eu vou trazer também de outras lojas e mercados organizador R$ 39,99 36 litros e estante R$ 64,99 banqueta gente tem de R$ 89,99 e R$ 19,99 para você receber a próxima pesquisa inscreva-se e deixa seu like olha gente essas banquetas R$ 64,99 R$ 99,99 aparelho de jantar 16 peças tem os pratos os copos Duralex copos R$ 26,99 vou mostrar também o preço dos pratos para vocês olha só gente R$ 16,99 a partir de 6 cada R$ 14,99 tem mais baratinho R$ 10,99 na tacada R$ 6,99 R$ 9,99 cada tem mais baratinho ainda que eu encontrei por aqui de R$ 8,99 por R$ 4,99 Duralex aparelho de jantar R$ 29,99 8 peças se ainda não achou o que está pesquisando deixa nos comentários poltrona R$ 500 R$ 400 R$ 500 a R$ 599,99 máquina de costura R$ 1.199,90 o gin mixer R$ 329,90 aspirador R$ 189,99 e R$ 149,99 essas tábuas são lindas e olha isso R$ 39,99 essas também o mesmo preço e R$ 42,99 aqui é R$ 24,99 pote red hermético 10 litros R$ 24,99 a unidade e a partir de R$ 3,16 R$ 16,99 copos R$ 14,99 e olha gente travessinha R$ 16,99 essas é R$ 16,99 a partir de R$ 6,00 R$ 13,49 chaleira R$ 119,90 fritadeira fritadeira Cadence 3 litros e R$ 200 R$ 349,99 aqui é aspirador R$ 149,99 mostrei pra vocês ventilador R$ 259,99 climatizador R$ 399,99 3 em 1 3 em 1 3 velocidades de ventilação função timer climatizador R$ 599,99 esse é Filco tem mais climatizador R$ 399,99 Britânia o Filco de R$ 599,99 também tem aqui gente olha só tem mais por aqui ar condicionado R$ 2.699,99 R$ 12.000 BTUs esse é portátil umidificador R$ 1.99,90 tem esses de R$ 199,90 e R$ 189,90 máquina de costura R$ 799,90 R$ 1.564,90 bem bacana as máquinas Puff R$ 119,99 mesa de centro R$ 199,90 e Puff de R$ 70,00 e Puff de R$ 70,00 aqui gente eu encontrei ferro esse é Oster R$ 139,99 tem o de R$ 149,90 Monge é o R$ 149,99 e assim vai e é isso que eu pude mostrar pra vocês espero que tenham gostado do vídeo inscreva-se e ative o sininho das notificações pois todos os dias compartilho o tour por likes diferentes e se gosta do conteúdo deixa seu like pra ser recomendado no próximo meu muito obrigado e até a próxima pesquisa e aí e aí